Olá, olá, olá! Muito boa tarde para quem está me assistindo. Na verdade, são nove horas da manhã, então não sei por que eu falei boa tarde, mas a gente vai depender da hora que você estiver me assistindo. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, muita luz na sua vida, muita energia boa. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Já falamos sobre várias provas, vários livros, várias questões. Hoje, nesta linha gravada, nós falaremos sobre a prova que você fará no próximo dia 28 de fevereiro de 2021, também conhecida como Exame de Qualificação da Universidade de Estadual do Rio de Janeiro, a nossa amada UERJ, aquele bloco cinza que a gente tanto ama, né? Como é possível amar tanto um bloco cinza no meio da cidade? A UERJ, essa grande universidade, importantíssima universidade, cujo vestibular, como vocês sabem, com a leitura obrigatória. Então, nossa prova, nossa provinha de 28, hoje falaremos exatamente sobre isso, falaremos sobre a leitura obrigatória. Qual é a leitura obrigatória? A leitura obrigatória é o triste fim de Policarpo Quaresma, escrito pelo senhor Leó Arreton. Então, eu gostaria de falar sobre isso. Eu preparei para vocês um material com 13 questões. Por que 13? Ora pois, por que 13? É cabalístico? É um número especial, sobrenatural? Não. 13 é o número de questões que a UERJ cobra, né? A UERJ tem 13 questões na prova de linguagens. Portanto, nós vamos fazer um número que vocês vão fazer no dia 28. Então, dá uma olhada aqui hoje, dia 5 de fevereiro de 2021. Vamos falar... Vamos falar sobre a UERJ. Provinha da UERJ. E especificamente sobre o livro Triste Fim de Policarpo. Nossa, meu UERJ está se esfacelando. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra escrita no comecinho do século XX, por um cara chamado Lima Barreto. Tá bom? Lima Barreto, que nasceu em 1881, morreu em 1922. Vamos conversar um pouquinho sobre esse cara, sobre o Lima. Se liga, meus amores. Lima Barreto, antes de fazer as questões que eu separei, antes de pegar o material que eu fiz para vocês, eu quero dar uma analisada com vocês no autor e no entorno dele aí, que é importante para a gente. Observem, Lima Barreto é esse sujeito, né? Chamado Afonso Henrique, Lima Barreto sobrenome dele, naturalmente. Então, Afonso Henrique de Lima Barreto, esse rapaz, esse cara que nasce no final do século XIX, como você pode ver, em 1881. Lima Barreto nasce no Rio de Janeiro, mas especificamente Laranjeiras, negro numa sociedade escravocrata. Então, isso já é um ponto importante. Ele é um sujeito negro numa sociedade escravocrata, que nunca foi escravizado, ele nasce livre, mas ele nasce numa sociedade que ainda havia escravidão. E sabe uma coisa que é extremamente interessante? Lima Barreto nasceu filho de Amália Augusta e João Henrique de Lima Barreto, e ele nasce dia 13 de maio de 1881. E se você lembra das suas aulas de história do Brasil, você provavelmente vai se lembrar que dia 13 de maio é a data da assinatura da Lei Áurea. Só que em 1888, o que a gente deduz? O aniversário de sete anos de Lima Barreto é a data da Lei Áurea. Isso é interessante, né? O dia em que foi assinada a Lei Áurea e foi abolida a escravidão em todo o Brasil, é o aniversário de sete anos do pequeno Lima Barreto, né? Da criança que na época ainda não era escritor. E o que tem a ver isso com a nossa aula? Isso é interessante, porque o Lima Barreto é esse sujeito, que é sempre, ao longo da vida, né? Ele sempre se posiciona contra as injustiças, as violências, né? O racismo e tudo mais. A gente vai falar do livro mais famoso dele, que é o Três Fim de Policarpo Quaresma. Esse livro não é especificamente sobre racismo, assim, não tem uma discussão aprofundada sobre racismo, por exemplo, como outros livros dele. Por exemplo, como Recordações dos Que Vão e Isaías Caminha, por exemplo, como Clara dos Anjos, né? E essas duas obras do Lima Barreto são romances que falam de racismo de maneira muito contundente, que foi um dos grandes temas que ele seguiu a vida inteira. Policarpo, ele não fala exatamente do racismo, mas ele fala sobre nacionalismo, sobre autoritarismo, que é um tema muito importante na vida do Lima Barreto também. O livro, eu não vou detalhar aqui, porque a essa altura vocês já conhecem, então a ideia da aula de hoje não é, a ideia da aula de hoje é fazer essa listinha com questões inéditas para simular a prova da UERJ, né? Não vou detalhar o livro inteiro, porque vocês já o conhecem. Mas só para a gente lembrar, o livro conta a história de Policarpo Quaresma, Major Policarpo Quaresma, aqui não é Major, né? Mas ganha esse apelido. E o Policarpo, ele é um ufanista, certo? Policarpo Quaresma é um ufanista. O que que é um ufanista, né? O Policarpo, Policarpo Quaresma é esse ufanista. Então, Policarpo Quaresma, ele é ufanista. O que que significa ufanista? ufanista é um nacionalista exacerbado. O que que é isso? Um nacionalista exagerado. Um nacionalista... Um exagero mesmo, né? O ufanismo é essa ideia. O ufanismo é essa ideia, né? O ufanismo é essa ideia de achar que o seu país é o melhor do mundo, é perfeito, é incrível. E esse nacionalismo exagerado... Esse nacionalismo exagerado... Conduz o Policarpo... Conduz... Policarpo... A frustração. Então, o nacionalismo do Policarpo Quaresma, de acreditar que o Brasil é o melhor país do mundo, que o Brasil é perfeito, que o Brasil é incrível, que o Brasil é maravilhoso, ele conduz o Policarpo à frustração. Tá? E o Policarpo tem três frustrações. Vocês certamente se lembram disso. A primeira frustração é quando o Policarpo Quaresma faz um projeto de lei para que o Brasil volte a falar tupi. É a frustração linguística, ele diz que o português é uma língua europeia, emprestada, temos que falar tupi-guarani, que é a língua brasileira. Depois, o Policarpo vai, na segunda parte do livro, ele vai para o sítio do sossego, porque a terra brasileira é essa terra fértil, onde se plantando tudo nasce, e a plantação dele é devastada pelas formigas, pelas saúvas, então ele tem a frustração agrícola. E a terceira é a frustração militar-política. Quando ele vai denunciar a violência pela qual passa, a violência que, na verdade, comete o exército brasileiro, e ele é tido como traidor da pátria, que é a grande ironia e é o grande triste fim de Policarpo Quaresma no meio de vermelho. E essas frustrações, então, nos mostram que o livro é marcado por frustrações. Ele tem três frustrações. Ele é frustrado em diferentes ângulos, ele é uma sucessão de frustrações. E essa frustração que o urbanismo leva, essa frustração está fazendo o quê, galera? A frustração funciona como uma desconstrução do romantismo. Desconstrução, desconstrução do romantismo. Então, o Policarpo Quaresma é esse sujeito ufanista, que acha que o Brasil é a melhor coisa do mundo. Essa nacionalidade exagerada do Policarpo conduz a uma frustração, uma decepção. Na verdade, são três decepções. E tudo isso, literariamente, funciona como uma desconstrução da lógica romântica. Certo? A desconstrução da premissa romântica de que o Brasil é maravilhoso. Então, lembra lá do século XIX? No século XIX, havia aquela ideia, minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Pois minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é incrível. É aquela lógica romântica pós-independência do Brasil. Agora, isso não existe mais. Aqui, no contexto do Lima Barreto, estou falando de um contexto crítico. Estou falando de um contexto ácido. O Lima Barreto vai estar inserido na Primeira República. A República foi proclamada em 1889. E o Lima Barreto vai estar exatamente nesse contexto da Primeira República, que mais tarde, Jatulio Vargas vai chamar de República Velha. E o Lima Barreto vai estar nesse contexto da Primeira República, batendo de frente com a corrupção, batendo de frente com o autoritarismo, a violência e tudo mais. Tanto que o grande vilão do livro, que está nessa parte aqui, militar e política, o grande vilão do livro é o Floriano Peixoto. Olha que loucura. De novo, se você lembrar da sua aula de História do Brasil, você vai lembrar que Floriano Peixoto foi o segundo presidente do país, na época da República da Espada. Então, o antagonista do livro é uma pessoa que... É um personagem histórico, não é um personagem ficcional. Inclusive, a Revolta da Armada aparece lá no livro. É um livro que tem... Ele se entrelaça muito com a realidade... A realidade da história do Brasil. Então, fiz esse panorama rapidinho. Eu quero fazer as questões com atenção agora. Ao longo das questões, eu vou lembrando outras coisas, eu vou comentando outras coisas, eu vou analisando com vocês coisas que eu vou considerar importantes, tá? Mas, por enquanto, esse resuminho, sim, só para dar um panorama. Galera, a prova da UERJ, isso é importante a gente lembrar, a prova da UERJ, ela tem as questões todas bonitinhas, né? Mas, como é que funciona normalmente a prova de linguagens da UERJ? Você vai ter, você vai ter lá na UERJ, aquele texto base multidisciplinar com questões de várias matérias. Aí, depois da prova de linguagens, normalmente, normalmente, é uma regra, normalmente você vai ter o texto base, e depois você vai ter o livro. Normalmente. E aí, em geral, a UERJ coloca quatro questões de texto base, nove questões do livro. É uma regra? Não, às vezes é 3 e 10, às vezes é 4 e 10, às vezes é 9 e 3, mas, normalmente, é algo por aí. E eu fiz esse simulado pensando nesse número, tá? Então, você vai analisar aí no material que você recebeu, que eu fiz quatro questões, beleza? Eu fiz quatro questões, eu fiz quatro questões com... Oh, meu Deus. Eu fiz quatro questões para vocês com o texto base, tá? E nove questões em cima do livro. Então, dá uma olhadinha, por favor, aí. Texto base é um texto que eu tentei fazer, eu montei esse simulado, eu montei essa provinha, exatamente no estilo que a UERJ costuma fazer. Como é que é o estilo que a UERJ costuma fazer? O primeiro texto da prova não é ainda sobre o livro, tá? O primeiro texto da prova não é um livro, não é um texto do livro, um fragmento do romance, não. Mas ele é um texto que, em alguma medida, vai se conectar. Então, vai ter algum ponto de contato no tema, ou vai falar alguma coisa sobre o livro, mas ele não é um... Ele pode... Eu falei que ele não é sobre o livro, ele pode ser sobre o livro, mas ele não é do livro, né? Não é um fragmento do livro ainda, mas pode ser alguma coisa que tenha a ver. E aí, para fazer essa nossa prova, eu peguei lá no El País, que é um jornal muito importante, e peguei um texto sobre justamente o Lima Barreto. E aí, eu acho que, para a gente, vai ser bem legal fazer essas questões, que vocês vão se interar um pouquinho mais do estilo da UERJ e do próprio escritor, do próprio Lima Barreto. Dá uma olhadinha. Lima Barreto, uma voz que nasceu negra na literatura. No topo da ficha da primeira internação de Afonso Henrique de Lima Barreto no Hospital Nacional, o escritor é identificado como branco. O ano era 1914. O diagnóstico, alcoolismo, a cidade de Rio de Janeiro. Logo abaixo do cabeçalho, contudo, uma foto em sépia desmente a informação sobre a sua cor. Assim como um sem número de intelectuais e homens públicos brasileiros que eram negros, mas foram repetidamente retratados como brancos, Lima, ainda em vida, foi tomado pelo que não era. No seu caso, contudo, o branqueamento é ainda mais absurdo. Pois ser negro no último país a abolir a escravidão no mundo foi questão central da vida e da obra do escritor brasileiro. Galera, o processo de branqueamento populacional foi a política de Estado no final do século XIX. Vocês devem ter estudado isso também. E no caso dos intelectuais negros, isso foi muito forte. Machado de Assis é o exemplo mais famoso. Machado de Assis é um escritor negro e até hoje, em 2021, até hoje tem gente que não sabe que o Machado de Assis era negro. Justamente que ele foi branqueado ao máximo nas representações, nas fotos e tudo mais. O Leon Barreto foi um caso semelhante. Ele foi internado, como diz o texto, ele foi internado em 1914 e depois de novo em 1921. e ele foi internado no Pinel por alcoolismo. E quando ele foi internado por alcoolismo no Pinel, o Leon Barreto, nos top psiquiátricos que existem até hoje, o Leon Barreto fez na ficha que foi posto com o branco. Aí você pensa, mas por que colocaram na ficha? É até meio ridículo, né? É meio ridículo porque a foto dele estava lá claramente negro e embaixo botaram lá branco. Por que fizeram isso? Porque o Leon Barreto na época já era um escritor, ele já tinha obras publicadas, inclusive o Policapio Parés já tinha escrito, ele já era um jornalista, então, sim, pegava mal, também era inadmissível colocar que uma pessoa que tinha produção intelectual fosse negra. Então, ele não tinha como ele ser negro. Bota branco. Aí botaram branco na ficha de internação do Leon Barreto. E é muito interessante para a gente pensar nessa questão que se fez na virada do século. Vamos continuar. Nos personagens, nas tramas e em escritos pessoais, a atenção para a questão racial e as inscrições dos tipos físicos dos personagens estão sempre em evidência. Diz a antropóloga Lilian Mollet Schwartz, uma grande antropóloga da USP, que, inclusive, fez a biografia do Leon Barreto, que publicaram em 2017. Se no começo do século XX o determinismo racial que dizia que populações mestiças e negras eram biologicamente mais fracas estava em voga, Lima aparecia como uma voz dissonante, combativa e muitas vezes solitária. A capacidade mental do negro é medida a priori e a do branco a posteriori. Escreveu em seu diário em 1904, oferecendo um retrato claro do teor de racismo que visejava no Brasil pós a abolição da escravatura. O tema racial não por acaso é também de maior relevância na biografia do Leon Barreto Triste Visionário, que Schwartz lança em 10 de julho pela Companhia das Letras. O Leon Barreto, o Lima, é um personagem bem interpretado. Toda a leva de pesquisadores que seguiram Francisco de Assis Barbosa, o primeiro biógrafo que divisou de sua obra, é excelente. A pergunta que eu fiz, que não se tinha feito muito ainda, é sobre a questão racial. Neto de escravos e filhos de pais livres, nascido no dia 13 de maio de 81, na mesma data em que sete anos depois a Lei Áurea colocaria um fim na escravidão, Lima abordou o tema a partir de sua própria experiência. Se quando adolescente escritor cursou a Escola Politécnica, e se descobriu como o único negro de uma turma composta por filhos brancos da elite, sentindo toda a rejeição que poderia haver na situação, em memórias do escrivão Isaías Caminha, aí descrito errado, então o nome do livro é Recordações do escrivão Isaías Caminha. De 1909, seu romance que estreia, fez o personagem Isaías, filho bastado de um padre ou uma escrava, passar por uma infância em que recebeu educação regular, para no futuro descobrir que sua cor seria uma barreira para que ele galgasse posições. Assim como Isaías, Lima também teve um desenvolvimento relativamente estável na infância para descobrir na adolescência e nisso da juventude o deslocamento que sua condição social e sua cor lhe imporiam. Comumente retratado como um escritor pobre, Lima teve certa estabilidade familiar durante boa parte de sua infância. O pai, João Henriquez, e a mãe, Amália Augusta, eram ambiciosos e tinham boas relações com a elite. Tiveram educação e eram livres. Enquanto ele teve uma carreira promissora como tipógrafo, ela era professora escolar. As coisas começaram a mudar quando Amália morreu de tuberculose e João perdeu o emprego. Em 1902, ele, depois de uma série de episódios de esgotamento emocional, acabou perdendo também a razão, o que levou Lima a abandonar a faculdade para sustentar a casa. Muito bem. A matéria publicada no jornal Ele País foi escrita em razão do lançamento da biografia de Lima Barreto, em 2017. O texto possui marcas predominantemente... Então, vamos lá. Eu preparei para vocês quatro questões, tá? Semelhantes ao que a UES costuma fazer. Então, dá uma olhadinha aí. A matéria publicada no Epaís tem marcas de qual tipo textual? Eu dei uma misturada aí, eu botei coisas que não são tipologias, mas vamos tentar entender. Quais são as marcas que eu tenho nesse texto? Eu tenho marcas injuntivas, jornalísticas, narrativas ou poéticas. Marcas injuntivas são marcas de instrução, né? O texto injuntivo é, por exemplo, a receita de um bolo, o manual de instrução, é aquele que te dá instruções sobre algo, que não tem nada a ver com esse texto. Jornalístico até faz sentido, né? Porque jornalístico tem a ver com essa caráquia... Jornalístico não é uma tipologia textual, não é isso. Tipologia é só injunção, narração, descrição ou dissertação. Mas jornalístico tem a ver no sentido de que está informando. Mas, se você parar para analisar com carinho, as marcas do texto são mais narrativas que jornalísticas, porque o texto inteiro é basicamente contando a história do Leão Barreto, né? Ele nasceu no ano tal, ele foi internado, ele lançou o livro, ele teve o pai, a mãe, amigos da elite, não sei o quê, ele foi estudar na escola politécnica, aliás, a escola politécnica é hoje notifico e fixo da PRJ, na época era engenharia, a politécnica, né? Então, você percebe esse tanto de coisa que ele está falando. Então, essa questão está falando de uma coisa que é bem importante na UERJ, que é que é tipologias textuais. O gabarito pode ser letra C, a marca, que é predominantemente narrativa. Eu adoro ficar com esse tablet, gente, eu estou sozinho aqui, não tem ninguém para falar disso, mas eu vou desabafar com você. Eu adoro usar esse tablet, eu me sinto assim, amajuto no jornal hoje, quando ela vai andando, muito chique, muito poderosa. Eu acho fantástico esse tablet. Então, eu vou seguir o meu tablet, você segue aí no teu para fazer as questões comigo, porque eu estou me sentindo muito sofisticado dentro das questões dessa tela. Questão de número 2. A obra de Leão Barreto, com base nos apontamentos da matéria, pode ser classificada como romântica, inverossímil, intertextual ou autobiográfica. Se você conhece um pouco de Leão Barreto e lembra das suas aulas de pré-modernismo, lembra que Leão Barreto ele é enquadrado dentro desse grupo, desse estilo de pré-modernismo, pré-modernista, né? E aí, o Leão Barreto, ele, se você conhece um pouquinho sobre ele, você mata essa questão facilmente. Mas mesmo que você não conheça, você pode voltar ao texto e verificar. Quando ele fala, por exemplo, do Isaías Caminha, ele está dizendo o quê? Que o próprio Lima sofreu com o racismo, com a desigualdade, com a pobreza, e o Isaías Caminha é um personagem que passa por isso. Qual o nome disso, gente? O nome disso é uma obra autobiográfica. Certo? Por que autobiográfica? Autobiográfica? Autobiográfica porque ele parte da própria vida dele e faz uma reflexão sobre racismo. Autobiográfica. Três. Comumente retratado como escritor pobre, Lima teve certa estabilidade familiar durante boa parte de sua infância. O desconto de ouro preto foi padrinho do Leão Barreto, então ele teve realmente uma... ele teve acesso a uma educação muito maior do que as pessoas negras do tempo dele, inclusive muito maior do que o próprio Machado de Assis, tá? E a Barreto teve uma educação básica muito mais sólida do que o Machado teve. Vamos lá. Aí eu faço uma pergunta sobre o valor semântico, que o valor semântico é um troço que a UERJ cobra, assim, impressionantemente. comumente retratado como um escritor pobre, Lima teve certa estabilidade familiar durante boa parte de sua infância. No período destacado, o valor semântico existente entre as orações, então eu estou falando aqui de valor semântico, tá? Eu tenho a primeira oração comumente retratada como um escritor pobre, vírgula, que é uma oração revisida por participio, né? Essa oração de participio em relação à oração posterior, depois da vírgula, que tem uma relação de sentido. Que relação de sentido é essa? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Concessão, condição, consequência ou conformidade? Em questões de valor semântico, a gente tem que tentar introduzir um conectivo para ver se faz sentido. Um conectivo concessivo é aquele conectivo, por exemplo, embora, ainda que, mesmo que. Então vamos tentar. Ainda que comumente retratado como um escritor pobre, mesmo que retratado como um escritor pobre, embora retratado como um escritor pobre, Lima teve certa estabilidade familiar durante boa parte da sua infância. Parece bem coerente. B. Se comumente retratado, caso retratado como um escritor pobre, Lima teve certa estabilidade familiar. Não, não faz sentido. Consequência ou tão que, né? Tão comumente retratado como um escritor pobre, que teve certa estabilidade. Também não faz sentido. E conformidade? Segundo ou conforme, né? Segundo retratado como um escritor pobre, conforme retratado como um escritor pobre, Lima teve certa estabilidade. Não, não, não. O único gabarito possível é a letra A. Concessão. Concessão é a ideia do embora. Não esquece disso. Então, embora ele tenha sido retratado como um escritor pobre, Lima Barreto teve uma instabilidade familiar durante boa parte da sua infância. Quatro. O autor do texto faz uso da expressão perder a razão para referir-se ao surto psiquiátrico do padre de Lima Barreto. Esse uso pode ser classificado como e figura de linguagem, questão aí que a UERJ adora, figura de linguagem, está em todas. Galera, perder a razão é a expressão que utiliza para se referir a neurastenia. Neurastenia é uma espécie de termo abrangente, termo guarda-chuva, que era usado no começo do século XX para se referir a todos os transtornos mentais, a todas as questões psiquiátricas. Então, a neurastenia dele, que é uma coisa séria, é tido como perder a razão. Então, eu estou amenizando a ideia da neurastenia, portanto, fazendo o eufemismo. Perder a razão é eufêmico. Perder a razão é uma amenização de uma ideia. Então, imagine que ele enlouqueceu, ele surtou, alguma coisa assim forte, o autor coloca perder a razão. Portanto, perder a razão é... é um eufemismo. O mais interessante é que em inglês, quando a pessoa se destempera, a pessoa se irrita, em inglês usam lost their mind, perder a mente. É interessante como é que... Perder a mente. A nossa quer perder a razão. e a razão está diretamente dissociada da mente. A ideia da racionalidade, do padrão racional e tudo mais. Ai, 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 ai. Que alegria. Tudo bem, gente? Essa marca de interlocução que eu fiz agora, é tudo bem, gente, é completamente esvaziada, porque ela não é ao vivo. Então, eu estou literalmente falando sozinho. Não tem ninguém para me escutar. Mas, eu espero que esteja tudo bem. Opa, quase caí. Eu espero que esteja tudo bem com você. Quase caí aqui real, hein? Se eu caio na aula gravada, deu amor de Deus. Mas, imagina, a vergonha é ser maior ainda. Ficar registrado para sempre na minha profissão, na minha carreira, cair na aula gravada. Bom, chega de bobagem, chega de delongas, vamos trabalhar, vamos continuar. Texto base, então, quatro questões, já taparam, já fizemos. As próximas questões todas, eu vou até delimitar aqui, essas questões, são as questões do texto base. Agora, essas próximas, são as questões do livro. Beleza? Então, o que eu fiz agora? Já fiz o meu texto base, já analisei, já analisei o que eu tinha que analisar, tá? Agora, eu vou dar continuidade ao nosso simulado, à nossa aulinha, com as questões do livro em si. O que eu fiz aí? Eu tentei simular a coisa mais próxima do que a UERJ costuma fazer. Então, como é que está o esquema aí para a gente? Eu fiz para a gente as questões baseadas em fragmentos específicos. Então, eu peguei alguns pedaços do romance, pedaços que eu considero importantes, pedaços que, em certa medida, podem aparecer na prova, e aí, eu fui destrinchando as questões em cima desses pedaços. Lê comigo, por favor. Tudo bem? Leia comigo, por favor. Eu vou ler junto com vocês essa questão, esse texto, e depois nós vamos ter as questões distribuídas exatamente igual o vestibular vai fazer com você. Tá? Bota o fragmento, e depois do fragmento coloca depois do fragmento coloca os enfim, as questões delimitadas. Tá bom? Estou abrindo aqui direitinho, calma aí. Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha, por favor. Os acontecimentos a que aludiam os graves personagens reunidos em torno da mesa de solo na tarde memorável da festa comemorativa do pedido de casamento de Ismene se tinham desenrolado com rapidez fulminante. A força de ideias e sentimentos contidos em quaresma se havia revelado em atos imprevistos com uma sequência brusca e uma velocidade de turbilhão. O primeiro fato surpreendeu, mas vieram outros e outros, de forma que o que pareceu no começo uma extravagância, uma pequena mania, se apresentou logo em insânia declarada. Bom, esse comecinho aí está fazendo referência ao caso da Vendasmênia, aquela que vocês devem se lembrar dessa personagem, uma personagem muito interessante porque tem a ver com essa relação com o casamento, as mulheres, como é que era a relação com o casamento das mulheres no comecinho do século XX, porque a Ismene é essa moça que sonha em casar, que quer casar de qualquer jeito, não sei o que, não sei o que, e a Ismene, quando ela está noiva, já prometida para casar, o marido desaparece e ela mora amargurada, sem casar e é enterrada com o próprio vestido, muito simbólico, ela é enterrada com o próprio vestido. Bom, e aí, o que é importante a gente lembrar, fundamental nós lembrarmos, é que a gente vai ter, portanto, essa imagem do casamento como uma das várias marcas do tempo histórico do Leão Barriga. De cabeça baixa aqui, porque eu estou tentando ajeitar a letra da prova, só um minutinho. uma questão do tempo histórico do Leão Barriga. Como assim, mais um tempo histórico do Leão Barriga? É o seguinte, o Leão Barriga, como eu falei, é um cara muito ligado ao tempo histórico dele, inclusive em relação à história do Brasil, ele fala da Revolta da Armada, ele fala do Floriano Peixoto, ele está sempre associado à questão escravocrata, por exemplo, ele está sempre muito ligado nisso. E aí, além desses grandes acontecimentos históricos, o Leão Barriga também está muito ligado à vida cultural do tempo dele. Então, ele faz essa reflexão sobre o casamento, que é muito interessante para hoje, nós, cem anos depois, mais cem anos depois, para nós entendermos como é que era o casamento na época, certo? E como é que era o casamento na época? Essa ideia era do casamento muito impositivo, as mulheres que tinham que casar para ter qualquer tipo de ascensão na vida, e o Lima lida muito interessantemente com esse contexto social do seu tempo. bom, mas agora vamos seguir porque o fragmento na verdade nem é sobre a esméria, o fragmento menciona, mas ele vai falar de outra coisa. justamente algumas semanas antes do pedido de casamento, ao abrir-se a sessão da Câmara, o secretário teve que proceder à leitura de um requerimento singular e que veio a ter uma fortuna de publicidade e comentário pouco usual em documentos de tal natureza. O burburim e a desordem que caracterizam o recolhimento indispensável ao elevado trabalho de legislar não permitiram que os deputados o ouvissem. Jornalistas, porém, que estavam próximos à mesa, próximos à mesa, ao ouvi-lo, prorromperam engargalhadas certamente inconvenientes à majestade do lugar. O riso é contagioso. O secretário no meio da leitura ria-se discretamente pelo fim já ria-se o presidente ria-se o oficial da ata ria-se o contínuo toda a mesa e aquela população que a cerca riram-se da petição largamente querendo sempre conter o riso havendo em alguns tão franca alegria que as lágrimas vieram. Quem soubesse que uma tal folha de papel representava de esforço de trabalho de sonho generoso e desinteressado havia de sentir uma penosa tristeza ouvindo aquele rio inofensivo diante dela. Merecia raiva ódio e um deboche inimigo talvez o documento que chegava à mesa da câmara mas não aquele recebimento hilário de uma hilariedade inocente sem fundo algum assim como se estivesse a rir de uma palhaçada de uma sorte de cigo de cavalinhos ou de uma careta de clã. Os que riam porém não lhe sabiam a causa e só viam nele um motivo para riso franco e sem maldade a sessão daquele dia fora fria e por ser assim as sessões de jornais referentes à câmara no dia seguinte publicaram o seguinte requerimento e glossaram em todos os tons. Beleza o fragmento não está dizendo qual é o requerimento da câmara mas você já liu o livro e você sabe é a primeira frustração de policarpo frustração linguística o que o policarpo quer fazer? Policarpo quer que no Brasil a gente volte a falar do figuramico que é a língua brasileira original e é muito interessante essa relação dele com os índios tem uma cena do livro que é ótima que ele vai cumprimentar o outro personagem e ele começa a chorar aí pergunta porque ele está chorando e ele diz não estupir não mais cumprimentavam assim eles tinham esse hábito de chorar então é tudo meio cômico tudo humorístico tudo engraçado tudo debochado e essa relação que o Leão Barreto faz inclusive com a cultura indígena é uma relação muito clara com o romantismo o romantismo exaltava os índios só que o Leão Barreto ele está ironizando essa exaltação porque na verdade é uma exaltação completamente falsa os índios foram exaltados pelo romantismo mas eles nem sabiam como era a vida indígena no século XIX os índios tinham sido dizimados já tinha acontecido um genocídio contra a população indígena sabe? então quando o Leão Barreto faz essa crítica ele é muito pertinente é muito contundente porque os românticos no século XIX exaltavam a vida indígena só que era uma situação completamente tosca completamente esvaziada na prática não tinha nenhum tipo de respeito à vida indígena cinco a solicitação na Câmara no contexto da obra de Leão Barreto foi considerada o quê? então vamos lá gente a UERJ tem algumas questões que você consegue pegar pelo fragmento que a prova te deu outras questões que você tem que conhecer um pouquinho mais do livro senão você não consegue fazer nesse caso ajuda muito se você lembrar que a primeira frustração de Policarpo é a frustração linguística então vamos lá no contexto da obra de Lima a solicitação é considerada o quê? absurda necessária inaplicável ou atípica ela foi considerada absurda né? ah, mas ela também é inaplicável e ela também é atípica inaplicável porque não dá pra aplicar não dá pra botar em prática e ela é atípica porque ninguém espera ela não é atípica ninguém espera que alguém vai pedir para o próximo grande tudo bem, concordo mas baseado nesse fragmento no livro a gente vê que a primeira reação e a mais importante é achar absurda né? é achar surreal é achar cômico tanto que esse fragmento é inteiro sobre isso esse fragmento é sobre a galera rindo né? esse fragmento é sobre os demais deputados os demais políticos rindo na Câmara quando o Policarpo Quaresma faz a solicitação então o Policarpo diz vamos voltar a falar tupi-gurani no Brasil porque a língua portuguesa portuguesa é uma língua europeia e ele diz a expressão uma língua emprestada né? a língua portuguesa não é uma língua é... é... brasileira então vamos voltar a falar tupi-gurani tá? e aí o Policarpo vira motivo de chacota eles percebem como é que serve o sul portanto gabarito letra A a solicitação na Câmara no contexto do órgão de Neu Barreto foi considerada o sul questão 6 o secretário no meio da leitura ria-se discretamente pelo fim já ria-se o presidente ria-se o oficial da ata ria-se o contínuo toda mesa e aquela população que a cerca riram-se da petição largamente querendo sempre conter o riso havendo em alguns tão franca alegria que as lágrimas vieram então ele está falando aí nesse fragmento dessa gargalhada que enrompe que contagia todo mundo o pessoal ouve a ideia do Policarpo e começa a gargalhar começa a rir e chorar de rir de tão absurdo que é qual a figura de linguagem que eu tenho nesse fragmento vamos ler de novo o secretário no meio da leitura ria-se discretamente pelo fim já ria-se o presidente ria-se o oficial da ata ria-se o contínuo toda mesa e aquela população que a cerca riram-se da petição largamente querendo sempre conter o riso havendo em alguns tão franca alegria que as lágrimas vieram pessoal nesse caso aí o que que eu tenho nesse caso eu tenho um exemplo contundente um exemplo claro contundente e óbvio de gradação por que eu tenho uma gradação vamos lá o que é uma gradação pra gente conversa gradação é uma figura de linguagem que se baseia tá é uma figura de linguagem que se baseia em aumentar alguma coisa gradativamente ou diminuir alguma coisa gradativamente aí que vem o nome de gradação então esse aumento e essa diminuição configuram né essa configuram essa relação que a UES já cobrou várias vezes e por que que eu tenho aí que o avário treta-se porque olha o que ele diz o secretário lê e ria discretamente então era uma risadinha baixinha depois o presidente depois o oficial da ata depois o contínuo e depois toda a mesa então essa risada que vai sim contagiando né essa risada que vai avançando essa risada que vai que vai tomando rumos cada vez maiores é uma risada que está aumentando gradativamente portanto o trabalho de letra C a UES cobrou uma vez em 2017 se não me falha em 2016 um texto do Machado de Assis que falava do romance Azul e Jacó falava de duas mulheres que estavam subindo o morro do castelo e aí ele dizia assim o íngreme o desigual o mal calçado mortificava o pé das duas senhoras íngreme é uma ladeira assim né que está subindo muito alto íngreme o desigual é uma ladeira que é irregular e o mal calçado é uma ladeira com buracos então o íngreme o desigual o mal calçado o gabarito perguntou qual é o recurso utilístico que eu tenho aqui o gabarito era gradação por que gente porque desigual é pior do que íngreme o mal calçado é pior do que desigual então eu estou gradativamente piorando a situação da sala dele todos entenderam? eu estou acostumando eu estou acostumando a gente perguntar eu não vi se todos entenderam não vão responder então vocês estão assistindo no futuro essa aula gravada espero que tenham entendido vamos lá 7 a reação cômica causada pelo requerimento na câmara refere-se a uma vontade de mudança essa é uma questão interessante porque se você não tiver lido o livro um abraço se você não tiver lido o livro você chuta e vai viver a sua vida né você tem que conhecer você tem que conhecer a obra conhecer o enredo conhecer como é que funciona e aí antes de falar essa questão até já falei até dei a dica mas antes de detalhar essa resposta falar com o câmara eu quero falar uma coisa sobre a UERJ a UERJ nos últimos anos tem nos mostrado como é que é o estilo dela com as obras a UERJ não é uma banca é com a Fluvest por exemplo que cobra livros sei lá nem sei quanto tempo 20 anos nem sei quanto tempo mas há muito tempo a UERJ começou a cobrar livros há pouquíssimo tempo tá primeiro vesculado a UERJ que teve obras foi vestibulado em 2018 então assim é muito próximo da gente aqui em 2021 mas nos últimos anos algumas coisinhas a gente já pode sacar algumas coisas a gente já pode perceber o que a gente já pode perceber nos últimos anos a gente pode perceber que a UERJ às vezes coloca questões com o fragmento do livro em si como esse que eu estou fazendo e às vezes a UERJ coloca uma questão que é assim meu querido se vira aí sabe tem que saber se você não souber é um abraço então por exemplo a UERJ cobrou o alienista do Machado de Assis quando a UERJ cobrou o alienista não botaram literalmente nenhum fragmento da obra eles fizeram questões que se você não tivesse lido o livro era bem dificil de você fazer então botaram lá no fragmento tal o personagem tal mas não sei o que e você tinha que entender pelo contexto então é muito importante que você conheça eu não sei como vai virar a prova do dia 28 eu tenho pra mim eu acredito eu acho que a UERJ vai fazer igual eu estou fazendo nesse material vão botar os fragmentos aí que vocês estão lendo comigo porque o romance é longo e não botar pedaço nenhum talvez seja meio estranho porque é muito grande o livro mas não tem nenhuma garantia disso pode ser que eles botem só uma pergunta então você tem que pelo menos saber fiquem tranquilos que a prova não tem consulta então não vai ter nenhuma pergunta extremamente específica que só dá pra ver se você lembrar de um mínimo detalhe e isso não vai acontecer mas você precisa saber sim o contexto geral o contexto geral da obra quem já fez a Fulvest sabe como é que é isso vocês leram nove livros da Fulvest quem encarou nove na Fulvest quem encarou um agora é a Sopa você já sabe como é que funciona esse tipo de coisa muito bem então a questão 7 diz o seguinte a reação cômica causada pelo requerimento da câmara refere-se a uma vontade de mudança linguística letra A o candidato que não conhece o livro essa questão é boçal é ridícula pra quem conhece o livro é logo no começo da obra que ele quer falar do figurani no Brasil então só pode ser letra A mudança linguística mas pra quem não conhece a obra essa questão é dificílima pra quem não conhece a obra essa questão só chutando mesmo e quem que faz esse requerimento número 8 o requerimento do fragmento acima foi feito no romance por quem? quem que pede quem quer falar do figurani no Brasil é o nosso urbanista Policarpo Parelli no gabarito preto também muito bem galera essa segunda essa segunda passagem esse segundo texto que nós vamos ler agora é bem importante mesmo assim é bem importante eu vou explicar daqui a pouco porque é tão importante mas só lembrando o Policarpo Paresma ele tenta o projeto de lei pra falar do figurani ele é tido como maluco ele vai internado ele fica internado no Pimpim e quando ele é internado apenas a Olga ele tá do coração dos outros que visitam o Policarpo isso é interessante aí ele sai do do hospício ele vai pro sítio do sossego pra tentar a vida plantando porque o Brasil é essa terra maravilhosa é a terra mais fértil do mundo e tal é essa paródia também de romantismo e aí a plantação dá errado e as formigas destroem tudo e depois o Policarpo quando ele sai do sítio do sossego ele tem a frustração política no contexto da revolta da armada e o Floriano acusa o Policarpo de ser um caidor da pátria né essa é a obra essas são as três frustrações do Policarpo Paresma vamos dar uma olhada nesse fragmento agora porque ele é bem importante eu vou explicar porque Olga e o marido passaram no sossego cerca de 15 dias o marido ao fim de uma semana já parecia cansado os passeios não eram muitos em geral os nossos lugares são de uma grande pobreza do pitoresco há um ou dois lugares cérebros assim como na Europa cada aldeia tem a sua curiosidade histórica em Curuzu o passeio afamado era o Carim uma cachoeira distante duas levas da casa de Quaresma para as bandas das montanhas que lhe barravam o horizonte fronteiro o doutor Campos já travara relações com o major e graças a ele houve cavalos e cilhão que também permitissem a moça ir a cachoeira foram de manhã o presidente da câmara o doutor sua mulher e a filha de Campos o lugar não era feio uma pequena cachoeira de uns 15 metros de altura despenhava-se em três partes pelo plano da montanha abaixo a água estremecia na queda como que se enrodilhava e vinha pulverizar-se numa grande bacia de pedra mugindo e roncando havia muita verdura e como que toda cascata vivia sob uma bálvada de árvores o sol coava-se dificilmente e vinha afascar sobre a água ou sobre as pedras em pequenas manchas redondas ou oblongas os periquitos de um verde mais claro pousados nos galhos eram como as incrustações daquele salão fantástico Olga pôde ver tudo isso bem à vontade andando de um para o outro lado porque a filha do presidente era de um silêncio de túmulo e o pai desta tomava com o seu marido informações sobre novidades medicinais como se cura hoje a irisipela ainda se usa muito o tártaro o que mais impressionou no passeio foi a miséria geral a falta de cultivo a pobreza das casas o ar triste abatido da gente pobre educada na cidade ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes saudáveis e alegres havendo tanto barro tanta água porque as casas não eram de tijolos e não tinham telhas era sempre aquele sapé sinistro e aquele supapo que deixava ver a trama de varas com o esqueleto de um doente porque ao redor dessas casas não havia culturas uma horta um pomar não seria tão fácil o trabalho de horas e não havia gado nem grande nem pequeno era raro uma cabra um carneiro porque mesmo nas fazendas o espetáculo não era mais animador todas soturnas baixas quase sem o pomar o lente e a horta suculenta a não ser o café e o milharal aqui e ali ela não pôde ver outra lavoura outra indústria agrícola perdi completamente desculpa não podia ser preguiça só ou indolência para o seu gasto para o uso próprio o homem tem sempre energia para trabalhar as populações mais acusadas de preguiça trabalham relativamente na África na Índia na Constituição em toda parte os casais as famílias as tribos plantam um pouco algumas coisas para eles seria a terra que seria e todas essas questões desafiavam a sua curiosidade o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aqueles pares mal trapilhos mal alojados talvez com fome sorumbáticos questão 9 há um ou dois lugares célebres assim como na Europa cada aldeia tem a sua curiosidade histórica a água estremecia na queda como que se enrodilhava e vinha pulverizar numa grande bacia de pedra mugindo e rompando nos dois fragmentos acima as figuras de linguagem presentes são respectivamente e quais? então vamos lá eu vou deixar essa questão 9 eu falei que esse trecho era flagrante e esse fragmento era importante e eu ia explicar porquê é importante primeiro porque ele tem uma gama de recursos linguísticos muito bem aproveitáveis no contexto da UERES então eu tenho muitas figuras de linguagem legais tem relações semânticas interessantes eu tenho conectivos interessantes eu tenho relações verbais interessantes tem bastante coisa ilegal e vocês vão ver que as questões exploram tudo isso no entanto além dessa questão linguística esse fragmento importante no contexto do romance porque é um fragmento que mostra uma preocupação grande do Leão Barreto em denunciar e o próprio Leão Barreto ele escreveu certa vez no jornal numa revista na verdade chamada Lanterna na qual ele foi cronista e o Lima na Lanterna ele escreve minha vida será uma série ele fala a seguinte frase eu nunca me canso de protestar a minha vida será uma série de protestos contra todas as injustiças olha que coisa linda né eu nunca me canso de protestar a minha vida será uma série de protestos contra todas as injustiças então ele como diz o Papo Lima Barreto ele dedica a vida dele a isso a vida dele é dedicada a protestar contra as injustiças que existem no mundo e esse pedacinho do romance ele está jogando luz sobre o problema da pobreza da miséria da crise habitacional dos lugares precários que os sujeitos moram que além de ser uma discussão muito atual ainda infelizmente é uma coisa que é muito importante para entender o tempo histórico do Lima Barreto o Lima viveu até 1922 como vocês sabem ele pegou ali com muita intensidade a fase das reformas urbanas do Rio de Janeiro que vocês devem ter estudado na aula de história do Brasil sobre o nome de Reforma Pereira Passos a Reforma Pereira Passos foi a ideia de transformar o Rio de Janeiro na Paris dos Trópicos derruba tudo e transformar a Paris dos Trópicos o bota abaixo o famoso bota abaixo mas não foi a única reforma em São Paulo também houve reformas em Manaus também teve reformas tínhamos reformas em outros lugares do Brasil na chamada Bela Epoca Tropical a Bela Epoca Brasileira a época da Bela Epoca aqui nos Trópicos tendo isso em vista a reforma urbana foi muito profunda e muito cruel também porque fez esse movimento de desalojar muitas pessoas e tentar aburguesar ao máximo o centro da cidade quando o Lima Barreto fala desse lugar interior do sítio e joga a luz sobre essa crise habitacional ele está na verdade criando uma profunda reflexão sobre esse problema brasileiro que é o problema da habitação repito o problema que infelizmente existe até hoje então ele está problematizando o seu entorno histórico ele está problematizando a sua situação sócio-histórica e essa problematização que ele faz é frequente na obra do Lima ele está sempre batendo de frente nessa questão ele está sempre questionando a realidade que nos serve tanto que o Lima Barreto tem o primeiro romance da história da literatura brasileira que se passa no subúrbio isso é uma coisa revolucionária isso é revolucionário o Lima Barreto ele tem o primeiro livro que se passa no subúrbio que é um romance chamado Clara dos Anjos Clara dos Anjos é um livro que se passa no Meyer e hoje em dia o Meyer é um bairro de classe média mas na época que ele escreveu o Meyer era tudo mato imagina a linha do trem estava chegando ainda aos subúrbios então o Lima Barreto ele próprio que morou no subúrbio por muito tempo o Lima Barreto ele vai alargar as linhas da ficção brasileira alargar as linhas da geografia do próprio Rio de Janeiro que ele vai sair do eixo ali do Zona Sul-Centro se você pega as obras do século XIX mesmo na época dele as obras se passam no centro da Zona Sul Machado de Assis por exemplo as obras em geral se passam no centro e na Zona Sul e eventualmente a gente tem as obras que se passam em Petrópolis também cidade imperial o Meyer Barreto ele vai alargar isso ele vai trazer o subúrbio para a conversa o Meyer Barreto morou em Todos os Santos por um bom tempo da sua vida na rua Major Mascarenhas inclusive a rua Major Mascarenhas que existe até hoje e o Lima na verdade ele nasceu em Laranjeiras como eu já comentei com vocês a mãe muito pequenininha ainda a mãe descobre que tem tuberculose e aí o pai se muda com todos os filhos e fica pulando em vários lugares da cidade para tentar ajudar na tuberculose que na época se acreditava no turismo nos ares no ambiente que você está no bairro não adianta a mãe morre em 1886 quando o Meyer Barreto tem 5 anos e aí em 89 interessante isso em 89 quando vem a república o pai fica desempregado então o pai era viúvo o Meyer Barreto geral afronta de mãe e o pai fica desempregado em 89 por quê? porque em 89 vem a república e o pai do Leon Barreto que era o João Henrique de Leon Barreto ele era tipógrafo de um jornal do império quando vem a república o império fica quebrado eles eram apadrinhados pelo visconto de Ano Preto visconte também título de nobreza vem a república ficam quebrados eles ficam sem essa ajuda sem emprego e eles se tornam desempregados como se usa na historiografia os desempregados da república essa galera que perdeu os cargos ligados ao império e aí o pai do Leon Barreto ele vai trabalhar na colônia de alienados lá na ilha do governador inclusive a ilha do governador é aqui perto da gente que também está lá até hoje a ilha do governador na época tinha essa colônia de alienados a colônia de alienados é o que na época chamava-se de hospício hoje a gente chamaria de hospital psiquiátrico e ele vai trabalhar na colônia de alienados só que ironicamente tudo isso para chegar no subúrbio vou chegar lá ironicamente o próprio pai do Lima Barreto que trabalhou na colônia de alienados ele mesmo surtou como a gente já viu no primeiro texto ele foi diagnosticado com neurastenia e aí sim chega no que eu quero em 1904 ele foi diagnosticado com neurastenia é 4 agora eu estou na dúvida da data eu acho que é em 1904 mas se não for isso você faz isso Lima Barreto muito jovem com 20 e pouquinhos anos ele vira rima de família mãe morreu o pai não pode mais trabalhar o pai surtou e o Lima Barreto vira rio de família e nesse processo todo ele passa num concurso público para a Manuense da Secretaria de Guerra a Manuense que trabalha vem de manual trabalha manualmente copiando documentos coisas assim e ele vai morar no subúrbio aí sim vem essa questão ele vai morar no subúrbio ele mora na rua Major Mascarigas por bastante tempo e viveu viveu no subúrbio grande parte da sua vida e trabalhava no centro da cidade então ele tinha esse movimento de ir e voltar esse movimento do 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 deslocamento tá deslocamento do centro da cidade para o subúrbio onde ele morava e e vivão tendo isso em vista falei falei já do que eu queria sobre ele vamos dar uma olhadinha eu tenho duas eu tenho duas figuras de linguagem aí há um ou dois lugares cérebros assim como na Europa cada aldeia tem a sua curiosidade histórica então qual figura de linguagem tem aí gente olha lugar cérebro como na Europa a expressão como é uma conjunção comparativa se eu tenho uma expressão que está claramente marcando a relação comparativa se eu tenho uma conjunção que está marcando com 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 obviedade a relação semântica de comparação a comparação explícita não pode ser metáfora pode ser comparação ou sim né o gabarito então eu já sei que o gabarito é letra D mas vamos ver o outro a água estremecia na queda como que se enrodilhava e vinha pulverizar uma grande bacia de pedra então a água vinha pulverizar uma grande bacia de pedra mugindo e roncando roncar é uma atitude humana né a água não ronca se a água não ronca eu estou dizendo que a água ronca eu estou criando um efeito de prosopopeia ou personificação da maria preta D 10 e não havia gado nem grande nem pequeno era raro uma cabra um carneiro por que? mesmo nas fazendas o espetáculo não era mais animador a expressão mesmo nas fazendas introduz uma ideia de que gente? mesmo nas fazendas não era mais animador então ele está dizendo o que? a situação geral não é nada animadora a situação geral é ruim e também na fazenda não é animador inclusive na fazenda não é animador então além dos lugares todos na fazenda também não é animador então esse mesmo nas fazendas é uma inclusão o gabarito deve aprender essa questão é importante porque o mesmo normalmente funciona como concessivo né se eu dissesse por exemplo mesmo chovendo boa festa isso aqui é uma concessão só que eu de propósito coloquei um mesmo e nem tem concessão nas alternativas porque esse mesmo não é concessivo não estou botando embora na fazenda apesar na fazenda não é isso eu estou botando que também na fazenda então estou criando uma inclusão uma adição foi claro tranquilo muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem questão 11 há uma preocupação frequente na literatura de Lima Barreto que surge no fragmento transcrito acabei de falar sobre isso qual é a preocupação frequente o que o Lima Barreto tem na obra dele que aparece em várias outras outras obras que nesse caso que nesse caso aparece também letra A desigualdade social letra B nacionalismo fanista letra C linguagem brasileira letra D cultura nacional as quatro alternativas tem a ver com a obra do Lima em maior ou menor grau mas o gabarito só pode ser nesse caso só pode ser letra A desigualdade social como eu já expliquei a questão da habitação da miséria da pobreza não sei então gabarito letra A muito bem gente então vamos continuar aqui nossa conversa indo para a última parte da nossa aula logo mais a gente vai concluindo vamos conversar um pouquinho se liga policarpo quaresma tem esse nome que já é bem sugestivo da policarpo poli é um prefixo que significa muito né vários diversos então lembre por exemplo da escola politécnica né escola com várias engenharias várias técnicas então poli significa muito tem uma doença chamada polidartiria quando a criança nasce com mais de cinco dedos enfim poli portanto significa muito o que que é policarpo é interessante policarpo porque carpo pode virar é vem do verbo carpir e carpir tem alguns sentidos possíveis mas um desses sentidos é o sentido de chorar né então policarpo é um nome interessante chorar o múltiplo choro as múltiplas lamentações e faz todo sentido né porque o policarpo é esse cara que tem múltiplas frustrações ao longo da vida o romance é baseado nisso tá o romance é baseado numa sucessão de frustrações tudo bem uma sucessão de frustrações é e é interessante porque o número três é um número muito singólico não é aleatório ele se frustra três vezes e lembrem que na tradição ocidental o três é um número fortíssimo né o três é o número por exemplo da Santíssima Trindade mas em termos de frustração três na tradição ocidental judaico-cristã é o número de vezes que Pedro negou Cristo né então Pedro negou Cristo três vezes quem conhece a narrativa bíblica vai entender melhor mas na narrativa bíblica diz isso né que depois da crucificação Pedro nega Cristo três vezes até que Pedro também é crucificado de ponta cabeça né e essa é interessante isso né porque o policápio-clarese ele não se frustra cinco, oito, dez, uma, nove, duas ele se frustra três vezes e o três como eu disse é um número extremamente simbólico dentro da tradição ocidental né como eu falei a Santíssima Trindade o Pai e o Filho do Espírito Santo Pedro nega Cristo três vezes né e esse três forma essa triangulação extremamente simbólica dentro da nossa cultura ocidental como um todo tendo isso em vista as frustrações de Policarpo-Quaresma conduzem a uma grande lamentação e a gente entende aquilo que eu digo toda aula todo romance inaugura um universo a partir do seu título o nome do livro do livro Barreto não é Policarpo-Quaresma é triste fim de Policarpo-Quaresma triste fim é bonito isso não é forte triste fim de Policarpo-Quaresma repetindo o nome do livro não é Policarpo-Quaresma o nome do livro é triste fim assim como lá no Machado de Assis o nome do livro é Memórias Póstumas de Brascubas póstumo póstumo depois que morreu depois que morreu então Memórias Póstumas de Brascubas o Machado deixa bem claro já no título isso é uma memória de quem já morreu os títulos são muito fortes os títulos são muito carregados de sentido de significado e esse caso é interessante triste fim de Policarpo-Quaresma triste fim de Policarpo-Quaresma eu tenho essa marca né melancólica essa lamentação essa tristeza que ele carrega no seu título que portanto sintetiza as frustrações Policarpo-Quaresma tendo isso em vista a gente consegue entender a lógica da frustração dentro desse romance e a lógica da frustração é uma lógica extremamente importante para entender o próprio Brasil e eu vou dizer uma coisa agora gostaria que vocês nunca mais esquecessem tá o que eu posso dizer que a lógica da frustração ela é importante para entender o próprio Brasil vou botar uma coisinha aqui no cantinho do quadro que eu quero que vocês acompanhem um pouco eu posso dizer analisando com um pouco mais de atenção que existe uma relação muito frustrante no que se refere a democracia e ao autoritarismo na realidade brasileira eu preciso que você acompanhe o raciocínio vamos partir de 1500 que é quando o Brasil entra no concerto de nações ocidentais partindo de 1500 passando por todo o período colonial o Brasil fica independente em 1822 então esse é o período colonial em 1822 o Brasil ficou independente e Dom Pedro I começou o primeiro reinado depois Dom Pedro I sai deixa aqui o pequeno filhinho dele com 7 anos período de regências aos 14 anos vem o golpe da maioridade começa o segundo reinado certo? e aí nós vamos até 1889 quando acaba o império o Dom Pedro II o Dom Pedro II sai e vem a república os militares beleza a república vai de 1889 até 1930 1930 quando entra o golpe de Vargas e começa portanto a era Vargas a era Vargas vai de 1930 a 1945 o golpe do Estado Novo em 37 mas o período todo vai até 45 e aí a gente tem um período chamado de intervalo democrático de 1945 a 1964 em 1964 nós temos um golpe que começa a ditadura civil militar que vai até os anos 80 vai até 1975 e aí nós temos a redemocratização 1965 até hoje 2021 então esse quadrinho que eu botei ali é um panorama histórico do Brasil aí você fala tá bom o que isso tem a ver com o Leão Barreto Leão Barreto ele não escreveu sobre todos esses tempos aí ele escreveu só sobre o período histórico no qual ele teve no qual ele esteve né de dentro então por que eu estou falando disso porque a importância desse tema da democracia do autoritarismo da liberdade e da da frustração é fundamental eu quero que você faça um raciocínio histórico junto comigo eu vou colocar de rosa os períodos autoritários da história do Brasil eu vou colocar de amarelo os períodos democráticos da história do Brasil de 1500 a 1822 o Brasil foi uma colônia eu acho que nada é mais autoritário do que uma colônia então aqui é um período extremamente violento brutal da colonização de 1822 até 89 o Brasil já é independente não era mais uma colônia mas o Brasil foi um império também não era uma terra de liberdade individuais então aqui é o Brasil império e o império também não tem uma questão muito grande com a liberdade individual aí vem a república você fala legal agora vem a república mas que república era essa né em 89 a gente tem uma república extremamente violenta começa com um golpe militar república da espada né então essa primeira república que eu tenho aqui no Brasil não é uma república que respeita liberdade individuais em 30 eu tenho outro golpe outro golpe 30 a 45 eu tenho a era Vargas lembra que em 37 ele dá o golpe do Estado Novo Vargas que foi ditador então eu tenho aqui outro período absolutamente violento de 45 a 64 eu tenho aquele momento né em que entra o Dutra depois o Vargas volta nos anos 50 aqueles presidentes que você estudou aqui eu tenho um respiro democrático tanto que alguns historiadores alguns historiadores chamam isso de intervalo democrático olha que nome interessante é o intervalo de democracia de 64 a 85 dispensa comentários né ditadura em 85 acaba a ditadura e estamos até hoje em 85 de 2021 vou botar aqui esse momento da redemocratização da chamada nova república né que chega até hoje e ó atras de 21 mas também mais ou menos né porque já teve impeachment já teve muitas ameaças da democracia então também esse último amarelinho que eu botei ali é meio forçado porque não é 100% não mas tudo bem por enquanto não é o que me interessa olha o que a gente percebe nesse quadrinho que eu fiz a gente percebe uma coisa que como eu disse eu gostaria que você nunca mais esquecesse a gente percebe que a história do Brasil claramente nos demonstra o que Leon Barreto já estava nos demonstrando aqui na primeira república ele acertou olha que ele acertou que continuou o mesmo estilo a gente percebe que a história do Brasil não é uma história democrática de liberdades individuais marcadas por autoritarismo o Brasil é uma história de autoritarismo marcadas por raríssimos momentos de liberdades individuais e democracia então nós temos uma base uma linguagem autoritária colonial escravocrata até hoje que é atravessada por alguns pontos de liberdade e democracia e aí a gente entende por que que é importante nós olharmos para trás e conhecemos a história do nosso país porque quando a gente tem por exemplo uma cena bizarra como teve ano passado aquela cena da moça que viralizou de engenheiro civil formado melhor do que você ou tantas outras dessas que a gente vê por aí muita gente se surpreende fala nossa como pode alguém fazer esse tipo de coisa simplérrimo se você olha se você estudar um tantinho de história do Brasil e eu não sou historiador não tá o meu conhecimento de história é muito limitado mas assim se você estudar um pouquinho de história do Brasil você entende a nossa linguagem autoritária desde o século XVI e esse país foi formado com uma base absolutamente autoritária no século XVI a colonização é violenta demais um processo muito mais predatório e violento do que por exemplo na América Espanhola muito específico em alguma na sua crueldade depois nós temos uma independência completamente feita também pelas elites uma independência feita de maneira muito irônica uma independência que vem em 22 e continua como imperador português em 89 a gente tem uma república que vem com golpe dos militares depois tem em 30 outro golpe em 64 outro golpe e recentemente como vocês bem sabem também nós temos bastantes questões na política brasileira ligadas à corrupção e a ameaças à estabilidade democrática a gente percebe de maneira muito clara quando a gente vê uma cena ridícula e triste como aquela de dinheiro civil com dinheiro com melhor do que você e a gente percebe nossa que arrogância que violência não sei o que aquilo ali é reflexo de uma coisa que conduz a nossa sociedade e não é pra gente normalizar isso não contra a qual nós temos que lutar todos os dias que é essa linguagem do autoritarismo da violência da prepotência sabe isso é muito importante essa é a diferença que a antropologia nos explica aqui a gente fala você sabe com quem você está falando essa ideia de você sabe com quem você está falando é uma frase lamentável que diz muito sobre a realidade brasileira enquanto os Estados Unidos normalmente falam quem você pensa que é isso demonstra outras questões que agora não veio ao caso mas o Brasil é um país portanto arraigado em uma tradição autoritária como esse quadrinho aqui do lado nos demonstra isso tem a ver o que com o Leão Barreto porque a gente tem essa frustração os sonhos frustrados quando você vê a nossa história a gente percebe que a frustração de Policarpo Paré é a frustração de um país é a frustração que resume a história de um país então faz todo sentido o Leão Barreto criar um personagem que é tão brasileiro que ama tanto ser brasileiro e que quer tanto ser brasileiro e que exalta tanto ser brasileiro e esse personagem que é o mais brasileiro de todos os brasileiros ser um frustrado não é porque ser brasileiro é ruim não muito mais complexo do que isso não é que ser brasileiro é ruim eu mesmo gosto muito de ser brasileiro de ser carioca eu gosto muito de estar aqui mas não é uma questão tão simplista assim é uma questão que a gente tem uma linguagem social arraigada por frustrações arraigada entre frustrações por isso que Policarpo Paré é o brasileiro mais brasileiro de todos os brasileiros e é um frustrado é aquele que tem o Policarpo que tem os múltiplos choros muitas lamentações porque nós temos no século XVI um movimento extremamente violento frustrado por ser o último país a conseguir abolir a escravidão por exemplo frustrado por ter uma independência tardia a independência dos Estados Unidos por exemplo no século XVIII aqui na América Latina tem outras muito anteriores das nossas é uma independência tardia também frustrada continuando com o Império o Brasil ficou independente e ficou Império no meio de repúblicas o único país que continuou sendo Império depois da independência essa frustração política da independência depois quando a república vem muito tardiamente lá no final do XIX quando vem a república ela vem com um golpe militar outra frustração e essa república que foi atravessada por golpes só no século XX tem Vargas e depois tem os militares então perceba que a frustração conduz os processos históricos brasileiros desde o século XVI então pensar essa frustração como conceito nos mostra como o Trisfim de Policarpo Quaresma tem muito a nos ensinar sobre o autoritarismo brasileiro sobre a linguagem brasileira que forma a nossa sociedade o que a frustração de Policarpo é nossa frustração até hoje em 2021 por que a gente tem uma questão seríssima no Brasil eu trabalho como mesário na eleição há bastante tempo e uma questão seríssima no Brasil é o aumento da abstenção esse ano teve pandemia então ok é mais justificável mas nas últimas eleições a gente vê que a cada ano que passa tem menos gente votando isso é muito sério isso é muito grave a abstenção votos brancos e nulos então nem se fala na última eleição de prefeito do Rio de Janeiro aliás a última foi agora mas a anterior de prefeito do Rio de Janeiro teve mais voto nulo e branco do que voto para os candidatos o voto nulo e branco ganhou e se você for pegar literalmente tirar não pegar só os votos válidos e o número de abstenção pessoas que não vão votar e não vão mesmo não estão nem aí não para de aumentar o que você vê com Policarpo Quaresma? isso tem a ver com a frase que diz Nio Barreto a pátria que quisera ter era um mito um fantasma criado no silêncio do seu gabinete então as nossas ideias de cidades de estados de país infelizmente são conduzidas por essa tradição frustrante e reitero aqui repito não é uma definição simplista como ah, ser brasileiro é ruim vamos todos para a Europa não é isso pelo amor de Deus Nio Barreto você não está dizendo isso mas a percepção histórica que nós temos que ter sobre os nossos fenômenos precisa ser segundo Nio Barreto e eu concordo com ele uma percepção crítica não é simplesmente entrar senão você entra no outro movimento alienante ah, esse Brasil é muito ruim vamos todos para Miami vamos todos para Nova Iorque vamos sofrer na Europa porque aqui é muito ruim não é isso mas a percepção histórica que você tem que ter sobre os seus fenômenos é uma percepção crítica e não a percepção esvaziada de algo ruim nem a percepção perfeita do Policarpo de não, o Brasil é maravilhoso o Brasil é perfeito nada está errado acabou não é isso então o Nio Barreto ele está colocando essa balança a percepção crítica que é uma desconstrução da percepção idealizada do romantismo então essa percepção crítica que nós temos que ter sobre a nossa realidade sobre nossos fenômenos históricos é a percepção que Policarpo Quaresma só vai ter no fim da vida e aí vem seu triste fim qual é o triste fim de Policarpo Quaresma? o triste fim de Policarpo Quaresma são essas derradeiras frustrações ele se frustra três vezes igual Pedro que negou Cristo por três vezes então observe aí a tradição judaico-cristano três que é fortíssimo ele se frustra três vezes e ao final ele tem seu triste fim de ser acusado como disse aqui já ele é acusado traidor da pátria que é a maior ironia de todas ele que é o maior brasileiro mais apaixonado pelo Brasil é tido como traidor da pátria então essa relação de história que nós tivemos aqui brevemente percebemos que temos só dois quadradinhos dois retângulos melhor dizendo amarelos de momentos democráticos com liberdade individuais e todo o resto da história do Brasil de mais de cinco séculos é violenta e autoritária portanto a frustração ela acompanha os fenômenos históricos do nosso país quando o Lima Barreto decide fazer um livro sobre o maior brasileiro de todos que é um frustrado é disso que ele está falando né sobre esse esse fio condutor frustrante que nós temos em nossas relações tá e aí só uma coisinha que eu não vou aprofundar agora mas vale a pena você depois pensar conversar com os professores de história sobre isso a própria relação que nós temos com o dia 7 de setembro é uma coisa muito interessante eu nem tenho arcabouço intelectual e conhecimento para falar disso com profundidade mas é uma coisa interessante que o dia 7 de setembro no Brasil não tem o peso por exemplo do 4 de julho dos Estados Unidos independência deles não tem o peso por exemplo lá do 14 de julho da França na queda da Bastilha 14 de julho né a queda da Bastilha 14 de julho 14 de julho na França meu Deus é uma coisa absurda as pessoas vão para a rua e comemoram e tem lá as passeatas em Paris né nos Estados Unidos o 4 de julho é uma grande festa nacional por que será que o nosso 7 de setembro não é a gente adora o feriado viu o feriado beleza mas não é celebrado as pessoas vão para a rua de verde e amarelo comemorar não sei o que isso não acontece a gente vai só curtir o feriado e valeu como se fosse qualquer outro feriado é uma coisa que eu vou só jogar essa sementinha depois você analisa discute isso com pessoas com historiadores com pessoas de história vão saber falar melhor do que eu mas é uma questão até mesmo antropológica e cultural que é muito legal a gente problematizar e refletir simplesmente né a nossa relação com os símbolos nacionais com o 7 de setembro é muito diferente da relação por exemplo desses dois países a França não é uma independência exatamente mas a revolução francesa e a independência americana do final do século XVIII lá no 4 de julho que são fenômenos completamente diferentes né da relação que a gente tem com esse evento histórico pensem nisso esse fragmento que eu tenho aqui já caminhando para o final da nossa aulinha esse fragmento que eu tenho aqui é um fragmento exatamente sobre isso essa derradeira frustração de Policarpo Quaresma esse cara que a vida inteira foi apaixonado pelo Brasil e chega no fim da vida e ele percebe cara o que que adiantou o que que adiantou esse cadê esse ufanismo né o que que adiantou essa visão cega de falar que o Brasil era perfeito incrível maravilhoso e nada nunca vai se esperar no Brasil ele ficou o vida inteira repetindo isso vamos falar Tupi Goraní porque o português é coisa de europeu não é legal bom mesmo na terra brasileira essa coisa enlouquecida pelo Brasil que é uma paródia ao romantismo acabei de falar romantismo começa em 1836 esse livro que foi escrito já aqui em 1915 a edição em livro saiu em 1911 mas ele é um pouquinho anterior ele foi primeiro publicado em folhetim mesmo ele foi publicado em folhetim em 1911 e o livro saiu em 1914 mas o livro é portanto posterior ao romantismo faz a paródia do romantismo é o Policarpo no fim da vida percebe que esse nacionalismo exagerado não leva a nada e olha o que ele diz na verdade o major tinha um espinho na alma aquela recepção de Floriano Peixoto e suas lembranças de reforma não esperavam nem entusiasmo e sinceridade nem tampouco a ideia de que ele fazia do ditador saíra ao encontro de Henrique IV e de Sully e vinha esbarrar com um presidente que o chamava de visionário que não avaliava o alcance dos seus projetos que não examinava sequer desinteressado daquelas altas coisas do governo como se não fosse era pois para sustentar tal homem que deixava o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras era pois por esse homem que tanta gente morria que direito tinha ele de vida e de morte sobre seus concidadãos se não se interessava pela sorte deles pela sua vida feliz e abundante pelo enriquecimento do país o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural questão 12 e questão 13 na verdade o major tinha um espinho na alma na caracterização do personagem o narrador faz uso de um recurso expressivo espinho na alma gente espinho na alma só pode ser o que? espinho na alma é metáfora a letra B lembra né? metáfora que a gente simplifica como comparação implícita na verdade metáfora é essa relação entre campos semânticos diferentes espinho na alma não é literalmente um espinho que você bota na alma espinho na alma tem um sentido figurado um incômodo uma dor uma frustração uma melancolia uma tristeza uma enfim uma amargura a própria ideia de amargura já é metafórica dá pra pensar nisso? a própria ideia de amargura é metafórica se eu falar assim nossa ele está muito amargo hoje ele não está literalmente com gosto amargo amargo é metafórico assim como a expressão espinho na alma é absolutamente metafórica muito bem 13 a reação de policarpo quaresma no fragmento acima transcrito indica a frustração que redireciona o seu triste fim o recurso linguístico que demonstra essa frustração é o seguinte galera faz atenção quando vamos já finalizando quando a UERJ pergunta recurso linguístico é porque alguma coisa que foi feita na linguagem então algum uso de verbo algum uso de pontuação algum uso de conjunto de conectivo sei lá uma coisa que está a ver com a linguagem em si então o que eu tenho ligado a construção da frase em si nesse parágrafo que mostra uma sensação de frustração de frustração nesse triste fim que o policarpo vai ter ora depois da reticência lá na 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 na sétima linha depois da reticência ele diz o seguinte era pois para sustentar tal homem que deixava o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras era pois por esse homem que tanta gente morria que direito tinha ele de vida e de morte sobre seus concidadãos se não se interessava pela sorte deles pela sua vida feliz e abundante pelo enriquecimento do país o progresso da sua labor e o bem-estar da população rural então o que eu tenho aí nesse fragmento eu tenho uma sucessão de perguntas uma linguagem culta uma alusão metafórica uma heroína trágica olha metáfora tem acabei de dizer a ironia também tem porque ele é o mais nacionalista de todos e dito como traidor da pátria e linguagem culta também tem mas o que tem a ver isso com a frustração? a única coisa que tem a ver com recurso linguístico porque a ironia é trágica não é recurso linguístico a única coisa que eu tenho de recurso linguístico que indica uma frustração é a sucessão de perguntas ele vai levantando várias perguntas e se questionando por que isso? e por que aquilo? e de que maneira? e não sei o que gabarito letra A sucessão de perguntas questão 13 gabarito letra A tudo bem? galera vamos fechar obrigado pelo carinho pela atenção espero muito que vocês tenham gostado dessa aula por esse fim de policar para o Coré é um grande livro espero todos que já tenham lido quem não acabou de ler ainda corre aí para acabar de ler porque vale muito a pena faça uma excelente prova o ERG resiste segue resistindo o ERG é uma universidade incrível e dia 21 de fevereiro eu estarei na torcida mandando minhas boas energias para vocês tá bom? sucesso vai dar tudo certo vocês vão arrasar valeu amo vocês até a próxima um abraço tchau tchau tchau